No vídeo de hoje você vai conhecer a história do reencontro emocionante e surpreendente de José e de sua família e também saberá sobre a vingança de José com seus irmãos. Mas antes, se você gosta de assistir as novelas bíblicas, eu quero te convidar a descer aqui embaixo, deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. E em breve nós estaremos aqui falando sobre a reprise da novela Os Dez Mandamentos. Esse vídeo é baseado em Gênesis do 42 ao 46. Durante os anos de fome que atingiram todo o Egito e também Canaã, os irmãos de José foram mandados por seu pai, Israel, até o Egito atrás de comida, pois aquele era o único lugar onde ainda havia alimento. Chegando lá, eles não esperavam se deparar com o próprio irmão que venderam anos antes. Tanto que, ao se dirigirem ao governador para negociar a compra da comida, se curvaram a ele e não o reconheceram, assim como José havia sonhado em sua juventude. José, então, aproveitando-se disso, pergunta de onde vieram. E eles falam. E ele, então, os acusa de serem espiões. E, a partir daqui, à primeira vista, parece que José aproveita a situação para se vingar. Mas não é nada disso e a gente já vai entender o porquê. Ao acusá-los de serem espiões, José faz várias perguntas e eles contam que são 12 filhos de um mesmo pai. Porém, que um está desaparecido e o outro mais moço ficou com seu pai em Canaã. Ouvindo aquilo, José os desafia e diz que eles ficarão presos e que a única forma de serem libertos é que provem que não estão mentindo, enviando um deles até Canaã para buscar o irmão mais novo. E, assim, José os coloca na cadeia por três dias. Passando-se esse tempo, nenhum deles se propõe a buscar Benjamin. E José diz a eles que teme a Deus e que, por isso, os deixaria vivos. No entanto, que um deles ficaria ali preso, enquanto os outros voltariam com os mantimentos e trariam o mais jovem até ele. Nesse momento, sem saber que José entendia o que eles falavam, os irmãos começaram a se culpar e a dizer que eles estavam pagando por todo o mal que fizeram a José anos antes. Por fim, acaba que Simeão fica preso no Egito enquanto os outros partem de volta para Canaã. Durante a viagem, algo estranho acontece e eles percebem que todo o dinheiro que pagaram pela comida estava de volta nos sacos. Chegando em casa, eles contam a Israel tudo o que aconteceu e revelam que o governador exigiu que levem Benjamin junto quando voltarem. Obviamente, Israel nega fazer isso, pois teme que algum mal aconteça. Passando-se algum tempo, a comida trazida do Egito acaba e já comanda que eles voltem até lá e comprem mais. E é aqui que uma difícil decisão precisa ser tomada, pois eles sabiam que só poderiam voltar lá acompanhados do filho mais moço. E Judá acaba precisando conversar muito com o pai para que ele permita a ida de Benjamin. Chegando no Egito, eles vão direto falar com José, que ao os ver acompanhados de Benjamin, se alegra e manda que seu administrador prepare um banquete em sua casa e liberte Simeão. Isso tudo, obviamente, deixa todos muito assustados. Depois que esse banquete acontece, José faz mais um plano e manda colocar um copo de prata dentro dos mantimentos que Benjamin levaria de volta para casa. E ao partirem dali, José envia um dos seus homens atrás deles e diz que alguém roubou a casa do governador. E eles acham esse copo justamente nas coisas de Benjamin. Por conta desse ocorrido, todos voltam para o Egito e Judá diz a José que todos eles vão ficar ali como escravos se for necessário. Mas José acaba dizendo que apenas o mais jovem ficará ali como escravo e que os outros 10 podem voltar. Neste momento, acontece algo emocionante e Judá explica a José quem de fato era Benjamin e por que ele é tão importante para que seu pai continue vivendo. Não suportando mais aquilo, José revela toda a verdade aos seus irmãos sobre quem ele é e naquele momento os perdoa e diz que entende que tudo o que aconteceu fazia parte de um plano de Deus. Antes da gente falar como tudo isso de fato acaba, é bom explicar por que José fingiu toda essa situação. A explicação é simples. Ele estava testando os seus irmãos, pois queria ver se eles de fato haviam mudado e que não fariam o mesmo que fizeram com ele com outro de seus irmãos. Voltando ao desfecho desse reencontro, todos eles voltam e contam toda a verdade para Israel. E Deus também fala com ele para que ele não tenha medo de ir até o Egito, pois lá faria deles uma grande nação. E assim então, eles vão e de forma emocionante a família e principalmente Israel reencontra José após tantos anos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Agora eu quero saber se você já conhecia toda essa história do reencontro entre José e sua família. Escreve aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, um grande beijo e até a próxima! Tchau, tchau!